Ah, acabei com o Ryder, e agora eu posso ver toda essa paisagem que é mais linda, caraca, como o céu é azul! Ha, 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 esse Harold acha mesmo que acabou comigo, mal sabe ele que eu tô aqui escondido atrás dele e que eu vou dar uma bolacha nele pra ele cair lá embaixo, ha, 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 galera, o bagulho vai ficar assim ninho, trole o que o Ryder vai fazer, mano, tamo controlando ele aqui, a gente vai fazer uma trollagem nesse Harold, porque simplesmente todo mundo odeia o Harold, ele é um super pilão, ele prefere gato que cachorro, cachorro é muito mais fofo que gato que é o louco do bando. Aí, seu bobão, toma! Ah! Uhul! Ah, ai, pelo menos eu tinha paraquedas, seu idiota! Uhul! Uhul, agora eu finalmente estou feliz porque eu consegui derrubar aquele otário dentro do mar! Vem aqui, né? Ah, agora eu vou embora e eu vou encontrar a minha cadelinha, a Sky! Ha, 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 só engoliu uns peixinhos, mas o Ryder achou que eu não saberia nadar. Agora eu vou dar o preço pago por ele, eu vou dar o troco, vou acabar com todos os cachorros, começando pela Sky! Ai, que absurdo! Não pode ser, né? Ai, ai, Sky! Oi, minha linda! Cadê os seus irmãozinhos? O Chase, o Rubble, o Marshall? Eles subiram? Foram capturados? Eles nem estão por perto? Eles estão brincando no parquinho? Eles estão aprendendo a fazer inglês? Olha, galera! Que tal você fazer cultura inglês? Ah, Sky! Para, Sky! Calma, você está desesperada! Espera aí, eu já derrotei o Haroldo, ele não vai mais incomodar a gente! Ele está dentro do mar essa hora! Pô, Sky, volta aqui, garota! Toma cuidado, você não pode sair sem coleira! Meu Deus! Meu Deus! Ela está avançando nas pessoas! Para, Sky! Não, Sky! Sai daqui, tia! Para! Não, Sky, Sky! Bota aqui, Sky! Ela está incontrolável, gente! A Sky está fazendo muita bagunça! Sky, para de fazer bagunça! Não, não, não! Você não vai fazer bagunça hoje, Sky! Droga, quer saber? Já sei, galera! Eu vou dar aqui uma isca para ela! Aqui, ó, uma bolinha! Ela vai pegar a bolinha e vai com a mente! Não, Sky! Beleza, beleza! Agora ela vai... Aí, desmaiar agora! Sky! Ai, desmaiou! Beleza! Agora, Sky, eu vou te levar para casa e você vai ficar calminha lá presa no canil! Ha, ha, ha! Eu sou Ryder, mas eu também tenho limite para paciência, porque ninguém é de ferro, né? É! Hoje, eba! O Ryder vai trazer Sky para brincar comigo, porque eu adoro brincar com cachorros! Quando eu crescer, eu quero ser veterinário! Homem-Aranha é veterinário! Agora eu tenho que esperar o Ryder! Será que ele está demorando? Eu vou pegar o meu celularzinho! Ryder! Cadê você, meu amiguinho? Isso aí, Sky! Fica você e o Rubble aí, enquanto eu vou procurar o Chase e o Marshall por aí! Vocês estão muito bagunceiros! Agora, deixa eu falar com o bebê Homem-Aranha, porque ele está desde de manhã me esperando! Oi, bebê Aranha! Ryder! Ryder! Oi, Ryder! Como que você estava na minha casa? Eu já tinha entrado! Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa que você gosta muito, criança! Será que é o que eu estou pensando? Os cachorinhos da Patrulha Canina! Oi, meus amiguinhos! A gente vai brincar com muita bolinha! A gente vai brincar na piscina! A gente vai brincar! Eu adoro cachorro! Beleza! Para eu ver se você é fã de verdade, canta a música da Patrulha Canina, bebê Aranha! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Quanta dor na minha focinha! Patrulha Canina! Patrulha Canina! O Rubble faz peitinhos em cima da esquina! Que divertido! É, você quase que acertou! Deixa eu dar um mergulho na piscina enquanto o bebê Aranha curte com os cachorrinhos! Nossa! Agora eu posso tirar umas férias! Maneiro, cara! Eu acabei de roubar essa ebook de uma idosa! Porque eu sou um vilão! Eu sou o Haroldo! Eu vou destruir o mundo! E eu vou botar um pão de gato na comida de todos vocês, se vocês não deixarem o like! Agora, eu vou invadir a casa do Aider e do bebê Aranha! Eu vou roubar aqueles cachorros deles! E depois eu vou dar veneno! Porque eu sou muito do mal! Ha, ha, ha! Hum, agora deixa eu invadir isso aqui! Bem na espreita! Porque aquele bebê tem uma audição de cachorro! Ele ouve a cena na PQP! Olha, Sky, Sky, Sky! Deita, deita, deita! Deita, Sky! Sky, deita! Deita, Sky! Deita, Léo! Nossa, eu não quero deitar! Aí, bebê! Você está fazendo... Ah, não! Não, Léo! Não! Calma aqui, bebê! Não, Aranha! Eu vou acabar com você! Ah! Toma, bebê! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Você já está mal criada! Ah, ah, ah! Abre a música do cachorro! E vocês vão viver para sempre na colheira, perto do canel, sem ração! E quando eu for no supermercado, eu vou deixar eles bem dentro do carro por 45 minutos, com só uma frestinha de ar para eles espirarem pela janela! Eu sou o supermercado do mal! Estão impedidos para vocês, cachorro-boi! Vem! Estão vindo aqui, ó! Estão vindo atrás de mim! E eu vou sequestrar esses cachorros para sempre! Ai, meu Deus! Eu não acredito que eu estou ouvindo essa boibeira! Parece que o bebê-aranha está desmaiado no chão! E eu vou ter que subir para encontrar quem esteja fazendo isso do meu cachorro! Olha só! Ei, seu boi, seja lá quem... Rider! Os cachorros são meus! Não, 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 não! Sai daqui, Sky! Não! Eu vou te pegar, Harold, numa perseguição a pé! Não, 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 não! Volta aqui! Você nunca vai me pegar na velocidade de gato! Eu vou te pegar, Harold! Os cachorros são melhores do que os gatos! Não, não, não! Não, não, não! Toma aqui, ó! Super luta livre! Aqui, mais um tempinho de luta aqui! Eu vou te arranhar! Eu vou te arranhar, não errou! Errei! Droga, eu errei! Pode ir, pode ir! Você nunca vai conseguir postar na bazuca, ele é desviado dos meus tiros! Ah, eu tenho pulo de gato, seu burro! Droga, droga, droga! Eu não fiz isso, ativa! Ai, droga! Ai, 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 ai! Tá doido aí, tá doido aí! Ah, vou fingir de morto, vou fingir de morto! Ah, que poder de cachorro é esse? Ele morreu! Ah, já venci! E agora eu vou ficar aqui honrando minha vitória! Toma aqui, eu venci o caramba, seu Zest Panzé! Yes! Ele caiu, ou ele tá em pé? Finalmente, eu derrotei você, seu idiota! Você nunca vai fazer maus tratos aos meus animais! Eu salvei o Rumble e a Skye! Eu sou o melhor dono de cachorro! Vocês estão bem, cachorro? Vocês estão bem? Graças a Deus que vocês estão bem! O Bionet tá desmaiado, daqui a pouco ele levanta! E aqui a gente ganhou também de lucro o Mayavoke! Galera, nessa aventura super maluca, eu espero que vocês estejam...